Distrito de Itaporanga, obra inacabada, mas parece que esse sonho vai ser realizado. Segundo informações da Secretaria Municipal da Educação, até julho deste ano, essa escola será entregue à comunidade. Nesta obra, já foram gastos mais de um milhão de reais. Há mais de três anos já deveria ser entregue essa escola à comunidade. Seu não funcionamento é devido ao abandono da obra pela construtora que estava executando o serviço. Conforme a Secretaria Municipal de Educação, Roseli Maria Dias, o término do serviço foi orçado em mais de 70 mil reais. Para a conclusão e entrega da escola à comunidade do Itaporanga, até julho deste ano. Estamos aqui com a Secretaria Municipal de Educação, Roseli Maria Dias, para esclarecer um pouco mais sobre a obra no Distrito Itaporanga. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, eu agradeço essa oportunidade de poder esclarecer a toda a comunidade, principalmente a comunidade lá do Distrito Itaporanga, que sempre tem nos cobrado uma solução para aquela escola que está praticamente pronta ali no Distrito Itaporanga. E nós já temos falado, eu como secretária já tenho tentado informar a comunidade tudo o que aconteceu, que, na verdade, a obra está sendo financiada pelo MEC, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e eles só repassaram 50%. São duas obras iguais, uma lá no Distrito Itaporanga e a outra no Bairro Encontro das Águas. Então, o FNDES só repassou 50% para fazer as duas obras. Então, na verdade, as escolas deviam estar com 50% de execução cada uma. Mas o município colocou recursos tentando terminar a obra para ver se o MEC depositava o restante. Mas, até o momento, o MEC não depositou essa parcela final. E o prefeito Jean tomou a decisão de concluir a escola com recursos próprios. E agora nós já estamos na fase de licitação. A planilha já foi elaborada, já foi encaminhada à central de compras para fazer a licitação. E já tem uma data prevista para a retomada da obra? Então, agora essa fase da licitação é uma fase que não pode ser atropelada. Tem que seguir os trâmites normais, seguir a legislação, a Lei 866, barra 93. Então, tem toda aquela fase de publicação. E, às vezes, não aparece na primeira chamada, tem que repetir. Então, de qualquer forma, a gente espera que, com todos esses trâmites, a gente comece novamente a obra, no máximo, em 60 dias. Mas é aquela questão, depende muito dessa burocracia agora. Mas o recurso já está garantido, o recurso do município. Infelizmente, nós vamos ter que deixar de fazer uma reforma de uma escola que também está precisando aqui na zona urbana para concluir essa obra, porque não tem cabimento. É uma obra que já é com 90% de execução, parar e não ser concluída. Então, o prefeito tomou essa decisão de concluir com o recurso próprio e ver se o FNDE, no futuro, deposita esses recursos. Senão, a obra vai ficar terminada. Aqui, o que mais importa é atender a comunidade. É um direito deles, as crianças precisam estar bem atendidas, os professores. Então, a prefeitura vai fazer a parte dela. Então, a gente crê que, no máximo, em 60 dias, a gente retoma a obra e que, no segundo semestre, a gente consiga já atender na nova escola do distrito, se Deus quiser.